Opa, opa, meus amigos! Nós não tivemos nenhum tipo de anúncio da Netherrealm no TGA 2021, mas uma coisa é fato. Nós estamos entrando aí nos 30 anos de Mortal Kombat neste ano de 2022, e eu tava matutando aqui com meus botões e tava pensando qual seria a melhor forma de comemorar esses 30 anos. Qual seria o melhor Mortal Kombat pra poder entregar para nós, fãs aí, que seria realmente um presente de aniversário pra essa franquia deliciosa que já existe há muito tempo. Saudações Delisa, sou Caio Nobre, bora lá debater sobre isso daqui, eu vou trazer algumas possibilidades e obviamente dar a minha opinião sobre qual eu gostaria, qual pra mim seria o melhor presente dos 30 anos de Mortal Kombat, e é claro que eu vou querer saber a sua opinião depois no final desse vídeo. E já aproveitando, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá galera, sem mais delongas, bora começar a discutir sobre isso daqui, porque nós temos diversas possibilidades aí para os 30 anos de Mortal Kombat. Nós já comentamos aí sobre Shaolin Monks, um novo jogo, um remake da trilogia clássica aí também pra nós, e aí eu vou puxar cada um deles aqui, enumerar alguns pontos interessantes de cada um, e depois dar a minha opinião sobre qual eu acho que seria a melhor opção pra poder comemorar esses 30 anos de Mortal Kombat, entendeu? Começando aí dos mais antigos, vamos pegar lá a trilogia clássica, entendeu? Um remake desses jogos, como a gente viu, que a galera do iBalistic, né, que é um time de desenvolvedores aí muito fãs de Mortal Kombat, estão sim fazendo um remake da trilogia clássica pra nós. A gente já teve um vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você ainda não viu, confere aí que tá muito da hora. Eu acho que esse seria sim um presente bacana pra nós fãs aí comemorarmos os 30 anos de Mortal Kombat, porque, poxa, eu acho que o próprio nome já diz, né, pessoal? Aquela nostalgia foderástica da gente pegar ali Mortal Kombat 1, 2 e 3 com gráficos totalmente refeitos, em 4K, rodando bonitinho ali com mais frames e tal. Obviamente eles vão respeitar a essência do que são os Mortal Kombat clássicos, entendeu? Nós não vamos ter evoluções, assim, em termos de gameplay, coisas absurdas acontecendo, não. Vai ser basicamente o que a gente conhece da trilogia clássica, porém com gráficos melhorados, eu acredito sim que algumas melhorias, entendeu? Seria algo bastante interessante pra nós aí da comunidade, mas eu acredito que só esse remake sozinho não seria suficiente, pelo menos na minha humilde opinião aí. Eu acho que eles poderiam trazer sim esse remake dos clássicos, mas como um conteúdo extra de algum outro que eles irão trazer aí, sabe-se lá, né, do Mortal Kombat. E aí, nós vamos pro Mortal Kombat Shaolin Monks, que é um jogo, rapaz, que todo mundo quer ver retornando, e o Ed Bon sabe disso, porque vocês lembram naquela entrevista que ele deu lá pro Game Informer, antes do Mortal Kombat 1 ser lançado, aquele jogo de perguntas e respostas que tem que falar bem rapidamente as coisas e tal, ele foi perguntado sobre uma continuação de Shaolin Monks, um remaster, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como foi a pergunta, mas surgiu o tema Shaolin Monks ali. E até onde eu me lembro, ele falou que seria legal trazer o Shaolin Monks de volta, o cara falou lá tipo, ah não, bastaria algumas ligações, aí o Ed Boon responde falando que não, que eles precisariam de mais do que apenas algumas ligações, entendeu? Eles teriam que movimentar outras peças ali do tabuleiro pra poder fazer esse jogo acontecer, mas ele tá ciente que a comunidade quer isso, e a gente teve uma enquete no Twitter, quando ele perguntou, não tem tanto tempo assim, que tipo de jogo a gente gostaria de ver em termos aí de Mortal Kombat, um remaster no caso, né, um remake, alguma coisa do gênero. E foi voto em massa, tanto no Mortal Kombat 9, mas principalmente no Mortal Kombat Shaolin Monks. Então assim, cara, é fato que a galera, que a comunidade quer ver Shaolin Monks aparecendo aí, novamente, seja ele um remake, um Shaolin Monks 2, eu não sei o que esses caras vão arrumar, mas eu acho que eles precisariam, sim, trazer o Shaolin Monks em algum momento de volta, e esses 30 anos seriam o momento perfeito pra eles apresentarem isso daí pra gente. E aí nós vamos pro que eu acabei de citar aqui, que é o nosso querido Mortal Kombat 9, saudoso aí, mano, reboot, que reiniciou mesmo aí toda a história do Mortal Kombat, como a gente conhece, e é considerado por muitos o melhor jogo desse reboot, cara, dessa trilogia aí, e um remaster desse jogo, meus amigos, é muito pedido pela comunidade, e eu me incluo nessa, porque imaginem só o Mortal Kombat 9 com as mecânicas que nós conhecemos ali, totalmente repaginado, com um esquema de frame data incluído ali no jogo e tal, alguns aprimoramentos em termos de mecânicas também, e principalmente um netcode melhor pra gente poder jogar o modo online. Que delícia que seria esse negócio aí, cara. Nossa senhora, seria muito foda. Eu particularmente gostaria muito de ver o Mortal Kombat 9 aparecendo também, e eu acredito que seria um baita de um presente pros 30 anos da franquia. E aí, por fim, nós temos um novo jogo. Entendeu? O que seria aí o Mortal Kombat 12, o Mortal Kombat Trilogy 2, não sei, cara. A gente não sabe exatamente o que vai rolar mais, porque não teve nenhum anúncio no TGA. Aqueles rumores que a gente viu lá, eles podem sim ainda no futuro acontecer? Podem, mas é bem pouco provável. Eu prefiro demais, eu acho, inclusive vocês viram meu último vídeo comentando, que a falta deste anúncio no TGA pode ser um indicativo de que eles estão desenvolvendo, sim, um jogo totalmente novo, com ideias novas, não uma reciclagem do 11. E é esse o ponto, entendeu? Caso eles estejam trabalhando neste novo jogo aí, e não sejam em Injustice mesmo, eu acho que seria um presente muito foda, né, mano? Diga-se de passagem, para os 30 anos da franquia. Então assim, meus amigos, eu trouxe aqui nesse vídeo algumas possibilidades, dentro do que nós temos aí de desejo da comunidade para a franquia Mortal Kombat, que seriam interessantes pra poder comemorar esses 30 anos. Agora, o que eu mais gostaria de ver para essa comemoração? Eu fico bastante dividido, eu vou ser bem sincero pra vocês, porque assim, por mais que eu goste de um Mortal Kombat 9 Remastered, e também de um Trilogy Remake, eu coloco no meu topo ali, um Mortal Kombat 12 mesmo, que seria um novo jogo aí, com ideias novas e tudo mais, uma mecânica repaginada, um jogo, sei lá, mano, uma Real Engine 5, como a gente tem visto aqui, que o negócio tá impressionante pra cacete, com gráficos bem aprimorados aí na nova geração e tal. E ao mesmo tempo, eu quero muito um Mortal Kombat Shaolin Monks Remake. Eles refazerem todo aquele jogo ali pra nós, aprimorando as mecânicas de ação e aventura e RPG que tem ali e tal, eu acho que seria espetacular. Então assim, cara, se for pra poder comemorar os 30 anos de Mortal Kombat, eu gostaria que uma dessas duas opções, Mortal Kombat 12 aí, ou Mortal Kombat Shaolin Monks Remake, fossem as principais, entendeu? E aí, eu acho que eles poderiam incluir sim, como um bônus de algum destes dois jogos, o Mortal Kombat Trilogy Remake, cara. Eu acho que seria um bônus, cara, um adicional muito bacana pra nós fãs, entendeu? Imaginem só, eles anunciam aí o Mortal Kombat 12 e mostram que, junto dele, nós iremos receber também o Mortal Kombat Trilogy Remake, entendeu? A trilogia clássica ali, totalmente refeita, com gráficos melhorados. A mesma coisa com o Shaolin Monks, por exemplo, seja um remake, um Shaolin Monks 2, não sei, e aí vem o Trilogy Remake junto. Mano, isso seria da hora demais, né, pessoal? Vai dizer que não. Mas então é isso, pessoal. Eu só queria levantar aqui esses pontos com relação aos 30 anos de Mortal Kombat, porque, por mais que não tenha rolado um anúncio aí no TGA, nós estamos nos 30 anos da franquia, e eu acho ainda que é bem possível que eles apresentem alguma coisa desse jogo delicioso pra nós. Porque Injustice, como eu comentei no nosso último vídeo, pode ser que eles deixem um pouco mais pra frente, eu não acho que eles vão descartar essa franquia, porque é uma franquia de muito sucesso pra eles também. Mas a Warner já tá com muitas obras da DC em andamento, eu não sei se eles colocariam mais uma. Posso estar errado, entendeu? Mas eu imagino que por conta desse aniversário do MK, a gente possa ter alguma coisa desse jogo, sim. E agora eu quero saber, né, pra você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que eu falei aqui, e qual, pra você, seria o melhor presente pros 30 anos de Mortal Kombat? Mortal Kombat 9 Remaster, Mortal Kombat Shaolin Monks Remake ou Mortal Kombat Shaolin Monks 2, Mortal Kombat 12 ou Mortal Kombat Trilogy Remake. Ou então pega o Mortal Kombat Trilogy Remake e inclui dentro de um pacote desses outros aí que eu comentei. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e vamos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho